Consciência, no nosso cotidiano, ela já está postas aqui comigo, a neurocientista Cláudia Feitosa. Santana Cláudia, boa tarde! Boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes e feliz aniversário! Obrigada! Que ainda é a sua semana, né? Menina, como eu gosto de fazer aniversário, que coisa! Você gosta de fazer aniversário também? Eu adoro! Eu já começo a comemorar um dia antes! Não, uma semana antes e uma semana depois! É, isso mesmo! Cláudia, hoje a gente traz aqui para os nossos ouvintes um assunto que é importantíssimo e você vai nos ajudar a ter ciência a respeito disso. Eu começo com uma notícia, né? Que um estudo na Universidade de Tübingen, na Alemanha, que foi publicado no início do ano, mostrou pela primeira vez que um homem de 36 anos com um estágio avançado de esclerose lateral amiotrófica, que o ouvinte pode ver aí nas notícias como ela, né? É a abreviação. Ele conseguiu se comunicar por meio do pensamento. Então, vamos lá! É a tecnologia nos ajudando com o pensamento e a ação. É algo muito sofisticado. Eu queria que você explicasse para a gente o que isso significa e entrar um pouco na questão da evolução das tecnologias que conectam o nosso cérebro com a vida, com a realidade. E assim, a gente tem que falar sobre ética, sobre legislação, sobre direitos, neurodireitos. Então, vamos lá! A questão está posta aí para você nos ajudar. Tá bom, vamos lá! Bom, primeiro lugar, para quem não está tão familiar com a ela, é uma doença neurodegenerativa e o paciente com ela, ele vai perdendo os movimentos. Começa pelos membros ou superiores ou inferiores, chama lateral porque ela não é simétrica. E eu tenho uma relação bem próxima e bem pessoal com a doença, porque eu tive uma grande amiga que ficou doente durante 12 anos e quando ela estava doente, eu tinha o receio dela chegar no estágio desse paciente, que como eu vou explicar, ele estava completamente trancado, ele estava completamente bloqueado. Ele, inclusive, tinha perdido a visão e a única... não tinha mais forma nenhuma de se comunicar. Ele conseguia escutar as pessoas, mas ele não conseguia mais se comunicar. Porque você tem que imaginar que nesse estágio avançado, o paciente, ele está completamente deitado e ele não consegue expressar nada. O que ele conseguia fazer antes de perder o movimento da pálpebra e dos olhos era dizer sim ou não com o olhar. A minha amiga, a Adriana, ela tinha chegado nesse estágio, mas ela faleceu antes de perder o movimento dos olhos. Então, o que aconteceu e o que foi publicado que é tão novidade nessa questão? É que esse paciente, como ele já estava completamente trancado, tem inclusive um termo para isso, ele conseguiu, por meio da máquina, tinha um implante cerebral que ficava na região motora do nosso cérebro, porque apesar de ele ter perdido todos os movimentos e ter movimentos que já não eram mais confiáveis dos olhos e já não adiantava mais nada, era só um resquício, ele ainda tinha a intenção de movimentar os olhos. No córtex motor, eles conseguiam gravar o registro dele querer dizer sim e dele querer dizer não. Com isso, depois de mais de um ano de treinamento, Petra, olha só, é uma leitura, digamos, de pensamento muito rudimentar. Ninguém consegue ter acesso ao pensamento completo, complexo dele, mas ele conseguia formar palavras e sentenças que ele levava, depois de um ano de treinamento, um minuto para cada carácter. E sabe qual foi a primeira frase que ele conseguiu dizer? Era tudo em alemão, mas era assim, obrigada, Nils, que era o chefe da equipe de pesquisadores, e sua equipe. E as frases dele eram sempre relacionadas ou à alimentação, que é via tupo, ou ao posicionamento do corpo dele na cama. E como ele tem um filhinho de quatro anos, teve uma pergunta no paper que mostra assim, filho, você quer ver um filme da Disney? Porque ele poderia ver ou ouvir o filme da Disney com o filho. Então, essa leitura do pensamento, em caso de pacientes desse tipo, veja, é, na verdade, o paciente que ensina, né, essa máquina, treina, quando que ele está querendo dizer sim e dizer não. A língua, essa linguagem, né? Uau, entendi. E quando eles enxergam, você tem ali o alfabeto, e você vai apontando as letras, eles vão dizendo sim ou não com os olhos. Não, sim. E você aprende a ler de acordo com o paciente mexendo com os olhos. E pra ele, ele só ouvia. Então, ele respondia com essa intenção de movimento dentro da cabeça dele. É genial, Cláudia. Agora, o que isso quer dizer pra gente a respeito dos avanços, né, da neurociência, da tecnologia em relação a essa interface? E mais, né, é, como que a gente precisa acompanhar as discussões dessa evolução tecnológica, de maneira geral e ampla, pra nossa qualidade de vida, né? Como é que ela auxilia ou não? E como a gente tem que estar perto do que é, inclusive, legislado em relação a isso? Acompanhar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pensar assim, ah, então com o que você está contando, Cláudia, a gente não precisa se preocupar. Ninguém vai ler o meu pensamento, né? A minha mãe. Nossa, que coisa horrorosa pensar que alguém pode ler o meu pensamento. Já estão lendo. O Google sabe que eu sou uma pessoa extremamente caseira. O Google Maps vê que eu saio pouco de casa. Não o Google e as mídias sociais todas sabem que eu adoro vestido. Eu sou bombardeada de anúncios de vestido. E olha que eu não fico interagindo nas redes e dizendo nada, porque você não precisa interagir pro seu pensamento ser lido. Ele é lido mesmo que você não interaja. Então, ou seja, já está ocorrendo isso. A gente usa estudos de Twitter pra saber tendências de valores da Bolsa, quem vai ganhar a eleição e quem não vai ganhar. São tantas coisas. Mas, ok, então pensando por esse prisma, né? E outra coisa, você tem direito à privacidade? Quase todas as coisas que a gente faz na internet, seja paga ou gratuita, você tem que dar acesso aos seus dados. Ou seja, parece que a gente já não tem mais. Então, a gente pensa assim, nossa, olhando pra isso, esquecendo o paciente com ela e desse tipo, vamos barrar a evolução das tecnologias, né? A gente não quer essa invasão do nosso pensamento. Nem adianta, porque a gente já está nisso faz muito tempo. Mapear o padrão já é mapear o pensamento, Cláudia? Exatamente, porque é uma leitura indireta. Mas a gente se encaixa em padrões e através dos padrões que a gente consegue prever como é que o grupo de pessoas, né? Você não vai acertar pra todo mundo, mas como é que elas vão reagir? Se elas vão gostar, se elas não vão gostar? Ué, sugestão de filme pra assistir é isso, baseada nos seus gostos e desgostos, né? Likes e deslikes. Mas a gente já vem nisso, embora a gente não perceba, embora a gente não perceba, mas a nossa expectativa de vida dobrou em um século, a média do mundo. Mas o que acontece? No Japão é 85 anos, na República Centro-Africana é 53. Tem uma diferença gigantesca, só que quando essa desigualdade está muito distante, ela não chama muito a atenção. Agora, Petra, e esse aumento da expectativa de vida está relacionado ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento da ciência, acesso à vacina, acesso à medicação, prevenção, que é o que a gente faz anualmente, check-up, todas essas coisas. Então, o que a gente precisa cuidar é de você dar mais acesso às tecnologias pra todo mundo. Agora, você sabia que eu mostrei a diferença de expectativa de vida entre Japão e a República Centro-Africana, que é mais ou menos 30 anos? Agora, você sabia que um bairro rico, que eu vim a saber só essa semana, num artigo alunão. A expectativa de vida em bairros ricos da cidade de São Paulo é maior que 80 anos, e em bairros pobres da cidade de São Paulo é uma média de 56 anos. Ou seja, a diferença são quase 25 anos. Ou seja, a gente tem o abismo da desigualdade mundial no nosso microcosmo com uma cidade como São Paulo. E ao mesmo tempo... Sabe o que me chama a atenção? Eu quero que você continue a sua reflexão, mas à luz disso. Como a tecnologia pode ser tão avançada e trazer tanto pra gente e ao mesmo tempo trazer tanta desumanidade, tanta indiferença, pra ver essa expectativa de vida tão diferente no mesmo microcosmo? O grande problema... Então, aí tem aquela questão, tem essa questão da desigualdade. E aí o grande problema não é alguns terem demais e outros terem menos. Não é esse. É ter menos do que o necessário. É ter menos que afeta a vida. Por exemplo, a gente tem um bilhão, um a cada oito pessoas sem acesso à eletricidade. É essas coisas que a gente precisa descuidar. Cuidar. Porque quando a desigualdade está muito longe, aquele afetado não sente. Ou seja, o africano lá dessa república não está se comparando com o japonês. Ele não está sentindo essa diferença. Só que se está dentro da cidade de São Paulo, é uma comparação muito mais local. E a neurociência ajuda a gente a entender isso. Quando a comparação é local, você tem sofrimento. Você tem dor. Porque você vê muito próximo de você essa desigualdade. Então, essa é uma das questões. A gente precisa, então, dar o acesso às tecnologias. E aí tem uma outra coisa que reafirma essa necessidade. Não só para aumentar a expectativa de vida de todos, diminuir essa desigualdade, como para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas a gente tem o problema da questão do trabalho. que há 150 anos, quem que dizia para um agricultor que aquele trabalho que a maioria do mundo trabalhava em poucos anos, em poucas décadas, ia simplesmente... Quase todo mundo não ia mais trabalhar na agricultura. Ia passar da maioria para a minoria. E hoje tem profissões que a gente não podia imaginar que não existia. Então, pode ser que existam profissões, trabalhos que a gente ainda não pode ir imaginando. Mas, olha, daqui de hoje, para 30 anos à frente, 2050 e pouco, mais da metade do trabalho, o que é feito por pessoas, feito por nós humanos, vai ser automatizado. Então, a gente tem duas formas para lidar com isso. Porque a gente já está nessa transição de insegurança do trabalho, que a gente chama de precarização. A gente já está nessa... De insegurança do trabalho, insegurança da renda. A gente já está nesse movimento. Aí você tem duas formas de lidar com o problema. Uma delas, que tem muita gente trabalhando em cima, mas tem uma resistência muito grande, é fazer a renda básica universal. Que ela não é para quem não está trabalhando, mas ela é para todo mundo. Faz sentido, faz todo o sentido do mundo. Eu adoraria que isso fosse implementado no mundo inteiro. Só que não adianta. Onde quer que você tente falar sobre essa questão, a gente não consegue. Existe uma barreira gigantesca. E aí, como é que a neurociência ajuda a gente a entender? É a nossa... Mudar o nosso padrão de pensamento, ainda mais coletivo, de uma questão cultural tão forte, que é grande parte da nossa identidade, é formada pelo nosso trabalho. E aí, se eu te disser, Petra, que daqui a 30 anos quase não vai existir jornalista, os jornalistas vão ser robôs? Você acredita em mim? Muita gente não vai acreditar. Super acredito. Eu super acredito e já tenho observado isso, minha amiga. Professor. Ou seja, atinja todos os trabalhos manuais e os trabalhos intelectuais também. Professor é uma profissão em extinção, jornalismo, dentre muitas outras. Médico. Médico já não é uma profissão dessa que a pessoa corre. E tão desejada, porque hoje em dia já é muito mais mecanizada. Ou seja, todo esse quadro faz todo sentido do mundo, então, né? Querer essa renda universal, que é básica. Só que a gente não aceita. A maioria das pessoas não aceita. Nem na Finlândia, na Suécia, a referenda não aceita. Na Finlândia, experimentos por anos eles abandonaram. Ou seja, pode trabalhar nessa hipótese de querer convencer o mundo de que a gente precisa dessa renda universal? Pode, mas é muito difícil. Mas alguma coisa vai ter que acontecer, Cláudia, porque é como você disse, a gente está em pleno curso de uma transformação bizarramente profunda, né? Profunda. Mas imagina só, se a gente ainda viver numa pandemia, deveria todo mundo estar usando máscara para evitar novas variantes. O ser humano não consegue mudar a forma de pensar? Você imagina para algo tão mais profundo que vai durar tanto mais tempo? Ou seja, é muito difícil fazer com que existe essa mudança tão profunda na forma de pensar. Aí qual que é a outra forma de lidar com esse problema? É voltar para a questão do direito ao acesso às tecnologias. Porque é isso que vai dar acesso às pessoas terem uma educação melhor para que talvez elas possam estar, então, nessas novos trabalhos, novas profissões que a gente nem sabe ainda que existam. E aí entra a questão do neurodireito. Essa é uma das frentes do neurodireito. O que é o neurodireito? O neurodireito é juntar a neurociência e essas outras ciências que trabalham junto, nessa multidisciplinariedade, junto com o direito, para que elas juntas possam trazer mais justiça. Então, o direito ao acesso à tecnologia é uma dessas, para a gente reduzir as desigualdades. junto com essa frente do neurodireito, existem outras. Uma delas é o direito à privacidade. Que como a gente está vendo, onde é que está realmente a nossa privacidade? Tem todo o papo da proteção aos dados, mas, na verdade, a proteção aos dados acabou virando um cliquezinho que você dá, que, para você poder fazer qualquer coisa, você precisa dar esse acesso. Concorda? Ah, eu esqueci. Tem outras coisas, por exemplo, sendo desenvolvidas, que a gente precisa dessa evolução tecnológica. Por exemplo, tem um estudo chinês que mostra uma avaliação de mães chinesas, mães pós-parto. E aquelas que fazem selfie com seus bebês, ou elas já estão, ou elas têm uma chance muito maior de desenvolverem depressão pós-parto. Como assim, Cláudia? Só de fazer o selfie com o bebê já é um indicativo de que ela tem mais chance de desenvolver depressão pós-parto, ou já estar, do que comparado com aquelas mães que não fazem selfie. Por que isso? Tem resposta para isso? Olha, teria várias hipóteses. Uma é, você já está sofrendo e não sabe muito bem porque está sofrendo, já está com alguma culpa porque parece que você não gosta do seu bebê e que não tem absolutamente nada a ver com isso, só que você não consegue entender o sofrimento que está vindo no seu corpo. Como também tem aquela coisa de dizer, ah, o Facebook já sabe quando você vai acabar o namoro ou o casamento, entra primeiro numa fase de começar a postar muita foto juntinho e aí daqui a pouco já começa a subir e o Facebook já sabe que você já se divorciou, só falta você se declarar. Gente, Cláudia, estou chocada. Ou seja, ou seja, minha amiga, se a gente acha que para ler pensamento precisa ter lá o chip, o robozinho com a gente, esse é o nosso medo, acorda. é esse o recado? Exatamente, acorda, porque na verdade já está lendo faz tempo, está lendo faz tempo e a gente não percebe e muita gente fala assim, ah, eu não me importo, tanto é que é só me mandar, por exemplo, anúncios mais personalizados eu já estou feliz. Ah, eu não tenho nada para esconder, então tudo bem eu não ter privacidade, não é exatamente bem assim. então o neurodireito tem essa questão, ah, e tem mais, tem por exemplo você conseguir identificar transtornos alimentares só de fazer análise de foto e de conteúdo nas redes sociais. Pode ajudar a essa pessoa, por exemplo, dizer para essa pessoa, olha, você está com um pé para ter anorexia ou com um pé para ter bulimia. E tem muitas outras coisas dentro, tem, tem estudos de big data com análise de rede social que faz análise, por exemplo, do comportamento das crianças para ajudar a alimentar a rede social utilizada pelas crianças para que elas evitem a obesidade. Ou seja, a evolução da tecnologia ela vai vir, não tem como não vir, ela pode usar, ser utilizada para coisas maravilhosas, mas também pode ser utilizada para te manipular, porque quem não tem muita tendência a cair no consumismo, por exemplo, não fica tão tentado com o anúncio. Genial. Mas para pessoas que têm dificuldade de se controlar, isso é muito perigoso. Mas já é, precisa se cuidar. Mas aí vamos lá, voltando ao neurodireito, tem também o direito ao pensamento, a privacidade do seu próprio pensamento. Indo mais longe, tem o direito ao livre-arbítrio. E aí você me pergunta, ok, direito ao livre-arbítrio, e daí? Aí lembra do filme Minority Reports do Steven Spielberg, que está fazendo 20 anos de aniversário esse ano, ou seja, uma dica para relembrar o filme. E o que era o filme? Era um filme onde eles conseguiam prever que um crime ia ser cometido e eles prendiam a pessoa antes dela cometer o crime. E essa pessoa ia presa. Ou seja, onde é que estava o líder-arbítrio? Será que essa pessoa podia mudar o caminho, desistir de cometer o crime? Ou será que ela ia realmente cometer aquele crime? Agora, esse filme, a história dele era ambientada, Petra, em mais de 2050. Então, você pensa assim, ah, mas a gente ainda tem tempo para pensar o que a gente vai fazer até lá, né? Não, mas nós já temos modelos, já temos estudos que fazem justamente isso. Analisar as redes sociais, analisar os padrões dos comportamentos das pessoas para poder prever quantos crimes vamos ter, aonde vamos ter crime ou até mesmo quem vai cometer o crime. Uau! É muito admirável o mundo novo. E é de agora! Cláudia! Genial! Genial! É agora! Consciência no cotidiano, meus amigos. Eu estou só vendo aqui a reação dos nossos ouvintes do Revista CBN, Cláudia, agradecendo esse programa por termos agora esta mulher neurocientista, Cláudia Feitosa Santana, com esse mergulho, é um presente, tá? Ter você e poder ter conhecimento, por exemplo, de tudo isso que você trouxe para a gente aqui hoje, Cláudia, e do que vai trazer muito mais nos próximos sábados. Cláudia, adorei! um beijo enorme, tão pouco, tão pouco mexida, tão pouco receosa. Mas a gente continua na semana que vem. Um beijo, Cláudia! Beijo, querida! Beijo a todos os ouvintes! Até semana que vem!